Eu quero declarar sobre a sua vida três chaves para a sua vitória pela fé. Presta bastante atenção. Guarde o seu coração. Seja sóbrio e vigilante. Cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, projetos, seu estilo de vida, as suas conquistas, os seus ideais. Seja vigilante. Cuidado com aquilo que você mostra, para quem você abre a sua casa. Deixa entrar na sua intimidade. Fala da sua família, do seu relacionamento. A partir de hoje você vai ser vigilante em alguns aspectos da sua vida. Você vai ponderar, você vai se blindar, você vai se guardar, se policiar, porque o que Deus tem contigo é algo maravilhoso, extraordinário. O melhor está por vir na sua vida. E você precisa vigiar os seus passos, vigiar o que você fala, vigiar o que você compartilha. Porque tem gente que te inveja. Tem gente que deseja o teu mal. Tem gente que está ao seu lado. Está vivendo até mesmo junto contigo, mas não vê a hora de você cair, de você tropeçar e poder dizer, está vendo aí eu não disse? Tem gente que até comemora quando você tem alguma derrota, mas está repreendido. A partir de hoje, Deus está promovendo uma grandiosa reviravolta. Deus está mudando a sua sorte para melhor. E você precisa vigiar e guardar o seu coração, a sua emoção, os seus sentimentos. Porque às vezes você quer falar do seu relacionamento quando ele está bom, está ruim. Cuidado, vigia com quem você compartilha, tá bom? Segundo, tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O meu justo viverá pela fé, diz o Senhor. A fé é o firme fundamento, é a certeza daquilo que você espera, quer que aconteça na sua vida, ainda que você não possa enxergar, contemplar. Mas você já tem essa certeza de que algo vai se cumprir. E você já começa a viver, você já começa a agir, você já começa a se mover com essa certeza, com essa fé, que é dom de Deus. Não menospreze o dom que existe dentro de você, porque é Deus que nos dá fé. É o combustível para alavancarmos, para vivermos sonhos e cumprimento de promessas. Que Deus renove a sua fé, comece a exercer, a manifestar a sua fé, porque certamente terá resultados grandiosos se você aplicar segundo a vontade de Deus e a sua palavra. É chegado um tempo de dupla honra na sua vida. E você precisa ter fé. Não desista, não murmure, não reclame. Não viva essa situação de estagnação e de paralisia que o inimigo quer te frear, ele quer te parar a qualquer custo, mas eu profetizo que você vai romper em fé. Antes de eu falar o terceiro segredo espiritual, já coloca o seu nome aqui, eu quero estar orando por você. Clica nesse coraçãozinho e já começa a me seguir, tá bom? Você precisa ter uma rotina de adoração, de oração. A sua adoração agrada ao teu Deus, traz a glória do Senhor. Deus habita em meus louvores, aleluia. Deus quer reinar no seu coração, na sua vida, em espírito e em verdade. Não estamos falando de religião, de templo. Você pode e deve ser um adorador, uma pessoa que tem uma rotina de oração, que gosta de conversar com Deus. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas um coração contrito e quebrantado não desprezará o Deus. Intimidade, comunhão, deixa a glória de Deus se manifestar na sua casa, na sua vida. Ele quer falar contigo, ele quer te guiar, ele quer te conduzir. Abra as janelas do teu coração e deixa a glória de Deus se manifestar. Que o Espírito Santo de Deus te envolva agora. Desperte essa fé, esse gigante que existe dentro de você. E a partir de hoje, você vai começar a louvar, agradecer, adorar. Ter um íntimo e um profundo relacionamento com Deus. Vai começar a ter uma rotina de oração. Vai falar com o Pai, a sua ansiedade, as suas petições, as suas metas, os seus objetivos. E vai começar a ouvir a direção que Deus tem pra você, pra você tomar e ter atitudes acertadas nessa vida. Deus vai te surpreender. Deus vai te ajudar. Fica na fé, guarda o teu coração, vigia e tenha uma rotina de oração. Amém? Compartilhe com no mínimo três pessoas essa palavra. Deus seja sempre contigo pela fé.